E a gente falou aqui do Gabigol, de toda essa situação, o Flamengo joga hoje contra o Boa Vista e o Flamengo aprova, Mauro César Pereira, acordo milionário superior ao do Corinthians. Conselho do clube voltou ontem o acordo com a Brax, que será até o fim de 2029. O que é a Brax? É a empresa que controla ali as placas de publicidade do Campeonato Brasileiro. O Flamengo prevê uma arrecadação superior a um bilhão de reais em receitas recorrentes que não incluem transferências de atletas para esse ano, além de um superávit de 303 milhões de reais para 2024. Nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou mais um acordo milionário. Serão 330 milhões, 255 mil reais para a gestão e exploração das placas de publicidade do Flamengo nos jogos do time como mandante no Campeonato Brasileiro. Por 142 votos contra 6, os conselheiros aprovaram o acordo com a Brax. A empresa pagará 24 milhões de reais nessa temporada, 50 milhões em 2025, 55 milhões em 2026, 60 milhões e 500 mil reais em 2027, 66 milhões em 2028 e 73 milhões em 2029, somando aí mais de 330 milhões de reais. A empresa é uma das mais tradicionais no ramo de exploração das placas de publicidade em estádios e fechou o contrato também com o Corinthians de 5 anos por 240 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo fechou por 90 milhões de reais a mais do que o Corinthians. E aí o Flamengo receberá cerca de 66 milhões por ano com essas placas. É superando, como eu disse, o valor do Corinthians. Mauro César Pereira é mais um... É mais uma conquista dessa gestão do Flamengo e mais uma fortuna que entra pros cofres do Flamengo que a gente vai falar aqui que segue tentando e parece que vai ter mais uma reunião com o Léo Ortiz e com o Red Bull Bragantino. Parece que vai ter mais uma reunião. Não parece? Não tá por fora disso aí. Eu recebi essa informação, eu vou até te mandar, mas primeiro eu vou falar sobre essa situação da Brax, Mauro. É mais uma coisa do Flamengo, vai ganhar mais dinheiro. Só isso. Rotina. Tem que ganhar a taça. Ganhar só dinheiro não adianta, né? Dinheiro tá entrando bastante. Dinheiro entrou muito ano passado também e não ganhou nada, né? Tem que ganhar títulos. Começar ganhando a taça Guanabara. Ganhar a taça Guanabara não importa. O Flamengo tem que ganhar tudo o que puder agora esse ano. Pra tentar minimizar o que foi o ridículo ano de 2023. Isso vale pros dirigentes, vale pra comissão técnica também, é claro, embora tenha chegado no final, e pros jogadores. A maioria deles, né? Tirando os que chegaram agora, o Vinha, o Fanta Apresentado, a Cruz, esses não tiveram participação. Os demais, todos eles estão em dívida com a torcida. Todos, sem exceção. É um dinheirão, né? Dinheirão. Esse primeiro ano, cerca de 2 milhões por mês, vai ser um contrato, daquele contrato que o cara vai receber, né? E a partir do 2025, já pula pra 6 milhões. A partir de 2025, Asmar, já pula pra 6 milhões. E, na média, o Asmar disse, cerca de 60 milhões. É um dinheirão, sem dúvida, é um dinheirão. E só faz crescer a exigência pro time ganhar jogos importantes, ganhar taça, enfim, continuar o sucesso financeiro, também o sucesso esportivo. É isso que vale. É um dinheirão, um contrato importante. Corinthians também fez esse contrato com essa empresa. Essa empresa é uma empresa tradicional. Tem, pelo menos no mercado, a reputação de que está pagando em dia pros clubes. Isso é importante. Você precisa saber com quem você está assinando. Não adianta se apresentar alguns contratos que serão incumpríveis. É o caso. Tomara que isso continue. Os clubes precisam de grana mesmo, mas, é claro, quanto mais dinheiro entrar, maior é a sua responsabilidade pra ganhar jogos e títulos. É isso. Bom, é o Flamengo fechando mais um acordo aí, milionário. Tá girando uma informação aí, de que teria uma nova reunião amanhã em Bragança, pelo Léo Ortiz. Agora, eu tava até conversando aqui com o Mauro, com o Vamp, enquanto o Vanderlei falava, que deve, é meio complicado falar isso, se o Red Bull Bragantino tá viajando, vai jogar pela Libertadores, pela Pré-Libertadores, na Colômbia. Essa reunião vai ser contra quem? Vai ser com quem? Não tem como. Você tem uma reunião, o seu jogador tá viajando, o staff do Red Bull Bragantino tá viajando, É, eu acho que a reunião não vai ser amanhã. É, se tiver... O Marcos Braz deixou claro, né, Mauro, que, pelo jeito, segue uma negociação. Ele falou, a janela fecha no dia 7 de março, o Flamengo já fez uma oferta, o Red Bull Bragantino a gente respeita, não aceitou, e ele deu a entender que a negociação continua, mas que o Flamengo não vai aumentar muito. Você acha que tem chance de, nessa janela, o Léo Ortiz ainda fechar com o Flamengo, Mauro? Acho bem difícil, mas possível sempre é. Mas você acha que o Flamengo vai oferecer mais? Eu acho que o Flamengo só oferece mais se perceber que o Bragantino desce um pouco mais. O Brás falou isso ontem. De subir um pouquinho e descer um pouquinho. O Flamengo não vai chegar, pelo que eu sei, no valor que quer o Bragantino. Proposta do Flamengo é 7... 6 mais 1. Proposta é 6 mais 1. E a do Bragantino é 10. Eles ficaram em 10, ou coisa parecida. 10 é a multa. Então, eu imagino que alguém vai ter que ajustar aí. O Flamengo, talvez, subindo um pouco mais, ou o Bragantino descendo. Mas 10 milhões é a multa. Aí não tem nem conversa, né? Entrega o cheque e pega o jogador. É isso. Agora, essa reunião vai acontecer ou não? Mandei uma mensaginha também para alguém aqui, para saber se tem informação sobre essa reunião que poderia estar agendada, né, Asmar? É, é uma situação... O Tite já deixou claro, porque aí é coisa do Tite, porque já falou. Ou é o Léo Ortiz, ou não é zagueiro nenhum, como já trouxe a informação o Mauro César aqui algumas vezes. O Flamengo tem hoje o Cleiton, o Davi Luiz. Recebi a informação aqui do Sérgio Louredo, que respira Bragantino, que a diretoria do Bragantino está na Colômbia. É isso que a gente falou aqui, né? Isso. E até agora, sem chance de reunião, eles não têm nenhuma informação sobre isso. É isso, porque quando eu vi essa informação que me mandaram, eu mandei para o Mauro e eu perguntei para o Eire e para o Vampir. Está legal, o Red Bull está viajando. E o Léo Ortiz embarcou, como lembrou o Mauro. Ele está lá, ele foi para o jogo, ele foi registrado na Libertadores. Então não tem como ter uma reunião amanhã. O que está acontecendo claramente, me parece, é uma situação que ocorreria em algum momento com algum clube. Ô Mauro, eu vou te devolver a palavra, só para não interromper no meio do seu pensamento, porque a gente está aí com 10 segundos para voltar para a Rádio Jovem Pan. E aí o Mauro vai trazer o que ele acha que está acontecendo com essa situação do Léo Ortiz, Flamengo e Red Bull. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você queria falar o que você acha que está acontecendo nessa situação do Léo Ortiz? Claro que o Bragantino tem o direito de pedir o valor que bem entender. Isso aí não se discute. Mas como o Flamengo faturou muito e paga bem, e contratou agora um jogador, no caso o De La Cruz, por 16 milhões de dólares à vista, é natural que no mercado outros clubes pensem, pô, esses caras têm grana, vamos jogar mais duro. E aí o que surge para o lado do Flamengo, que alguns torcedores não entendem, e a gente critica sempre aqui os dirigentes quando eles estão errados, mas aí eu acho que eles estão certos. Você não pode chegar, abrir a carteira e ficar pagando tudo o que te pedem. Você tem que avaliar quanto você acha que vale o Léo Ortiz, Flamengo. Digamos que o Flamengo pensa assim, ah, eu acho que vale oito. Estou oferecendo seis mais um, mas em oito eu chego. Se eles desceram um pouquinho, estou imaginando, na informação está, estou aqui imaginando a situação. Oito dá para chegar, então é oito. Ah, mas querem dez. Ah, a distância é muito grande, eu não vou chegar em dez. Então eu fico em passe. Eu acho que o Flamengo não pode chegar, se enquanto quer que é dez, toma. Por exemplo, o De La Cruz, eles pagaram 16 milhões de euros, porque na visão do clube, ele vale o valor da multa. Ele valeria, então eu vou pagar. É 16, se vocês querem River Plate, eu pago. E aí teve também uma questão na minha visão também, é claro que eu estou dando aqui uma opinião, de uma vaidade dos dirigentes do Flamengo de arrancar um jogador do River Plate. Ah, não querem negociar? Vão tirar o Namarra. E tiraram o Namarra. A mesma coisa foi o Rossi. O Rossi, a mesma coisa. Foram lá, seduziram o Rossi lá com a proposta, ele não renovou com o Boca, o Ricão me ficou perto da vida, nem recebeu o pessoal do Flamengo quando foram na Argentina para outros assuntos e quiseram conversar. E trouxeram o goleiro do River Plate, que ele era titular do Boca Juno, aliás, naquele momento. Mas eu acho que aí, eu acho que os dirigentes do Flamengo estão certos. Você não pode oferecer mais do que você julga que é o razoável e também dentro do orçamento do clube. Porque o De La Cruz tem um valor, o Léo Ortiz vai ter um outro valor, o Vinha tem um outro valor, cada jogador tem o seu valor de mercado. Então, eu acho que é um impasse correto, legítimo, o Bragantino também tem a obrigação de vender, ainda mais para um time que ele pode enfrentar amanhã, no Mano Libertadores, no Brasileiro, disputando o Bragantino. Parece estar mais disposto agora a ser competitivo, não ser apenas um clube para divulgar uma marca internacional e negociar jogadores, valorizar jovens jogadores, ele quer mais para o GT, é legítimo que seja assim. E acabou, não tem acordo, não tem acordo, o jogador quer sair, amigo, você tem um contrato, né? Então, não tem jeito. E ele foi muito correto no pronunciamento, na entrevista que ele deu após o jogo no Monobi, sábado contra o São Paulo. O Léo Ortiz, ele falou coisas meio óbvias, mas corretas. É isso. Ele falou, tenho vontade, é natural, você trabalha numa empresa. Aí uma empresa que te projeta mais, quer te contratar, é natural que o cara fique, poxa, eu quero trabalhar lá. O Flamengo projeta muito mais do que o Red Bull Bragantino, a gente sabe disso. Até para uma possível carreira na Europa, né? Assim, ganhar mais títulos, disputar títulos. Seleção. Trabalhar com o Tite, é um time mais torcida, mais mídia. O Léo Ortiz é um ótimo zagueiro, mas o Bragantino, ele oferece a projeção do atleta até aqui. Daqui para frente, até uma pessoa que trabalhou lá, o turismo, ele falou assim, se você tiver ambição na carreira, o Red Bull Bragantino não pode ser fim de linha para você. E eu falei, é por aí. É um ótimo lugar e tudo, mas se você tem ambição de ir além, ele não é fim de linha. Se o Palmeiras acende, por que o Arthur voltou para o Palmeiras? Ah, que estava lá, o Flávio até falou que ele estava super adaptado, o Bragança, pô, o Bragança pode ser uma delícia, mas vem cá. O Palmeiras está chamando o cara de volta? O cara foi para o Palmeiras, não deu certo. Foi para o Zente agora, mas ele voltou. E é natural que seja assim, um jovem atacante, o Palmeiras super campeão, convida para voltar, você não volta? É natural, gente. É como, sei lá, o jogador, o Casemiro, saiu do Real Madrid e foi para o Porto. Aí o Real Madrid o recomprou. Você acha que em algum momento o Casemiro pensou duas vezes quando o Real Madrid chamou de volta? Ele devia ter que ficar com a mala pronta já, já meteu o pé e voltou e fez a história do Real Madrid. É natural que seja assim, gente. Agora ele tem um contrato, então não tem que cumprir, não tem jeito de esperar aí o momento. E eu ainda lembro que houve, e não foi desmentida a informação, um telefonema do jogador quando ele estava em férias pedindo que o Bragantino fosse flexível na negociação. Isso para mim é muito importante. E, ó, hoje tem jogo do Flamengo contra o Boa Vista. Olha aí, Mauro César trazendo informação, hein? O programa primeiro é de informação, depois de entretenimento. É, isso é. Colocar as coisas assim. São jornalistas em ação, não humoristas. Embora você tenha uma ver humorista, humorística bem acentuada. Eu sou um artista, né? É, você se acha um artista, humorista, jornalista, né? É assim. É o Frank Sinatra. Volivalente. Joga em todas, irmão. É de uma versatilidade. Né? Mas é que uma pessoa do Flamengo dizendo o seguinte, que pode acontecer sim alguma reunião, mas seria entre o jogador e o Red Bull Bragantino. Não envolveria o Flamengo nesse momento. Ou seja, se houver alguma conversa nos próximos dias, seria no sentido do jogador tentar convencer o clube, que é o que está acontecendo. Junto com os empresários, tenta o Bragantino. Vamos lá. Flexibilizar. Mas não embregança, né, Mauro? Porque falando que a reunião é assim, embregança. Podem conversar lá na Colômbia. É, na Colômbia. Mas você quer lugar. Olha, vem cá, gente. Pô, o cara quer ir para o Flamengo. Negocia aí, né? Baixa um pouquinho a sua pedida. O empresário pode... Pode, pode. Você quer falar, olha, se vocês baixarem um pouquinho, eu consigo tirar um pouco mais do Flamengo. Vocês me dão autorização para ir lá e falar, olha, sobe mais um pouco que eles estão dispostos a descer. Aliás, foi essa informação, mais ou menos, que eu obtive lá naquela semana que disseram que estava fechado o negócio. Eu até passei aqui. Falei assim, o que eu soube que o Flamengo foi sinalizado que o Bragantino estaria mais disposto a flexibilizar. Só que essa flexibilização não aconteceu. Então tem um impasse. E esse impasse, na minha visão, envolve também essa questão de posicionamento do Flamengo no mercado. Tipo, eu não posso dar tudo que vão me pedir porque eu estou com dinheiro. Imagina o Palmeiras também. uma situação que amanhã vai contratar um jogador. Aí pedem muito mais do que o Palmeiras quer pagar. Porque, ah, tem o dinheiro do Hendrick entrando. Esses caras estão com a grana. Em algum momento, o Palmeiras vai falar, não, peraí. E o cara está vendo que está batendo meta porque o Hendrick entrou mais dois milhões e vai entrar. Então, é lógico. O Palmeiras não vai sair também abrindo a carteira. Ele vai falar, peraí, isso aqui eu não vou dar. Esse jogador que eu quero contratar de você, na minha visão, ele vale X. Não vou pagar o que você quer. Vou pagar o que eu acho que é justo. E isso é normal, gente. Também o Bragantino não está errado. É bom sempre frisar. Ele está na dele. É, vai ter, né? Pode ter essa reunião aí entre Red Bull Bragantino e Léo Ortiz, mas não em Bragança, porque está todo mundo lá na Colômbia. Poderia ser na Colômbia. O Léo Ortiz já deixou claro que ele quer sair. Já deixou claro que ele quer ir para o Flamengo. E com certeza vai ter uma movimentação aí da equipe do Léo Ortiz para ele jogar no Flamengo. Do staff do Léo Ortiz. Ex-empresário. O jogador está pedindo e eles vão tentar convencer o Red Bull. Agora também tem o outro lado. Red Bull tem muito dinheiro. Red Bull pode falar, não, você é nosso, a gente só vai liberar se pagar o que a gente quer.